É o RN Dia Londrina, na Jovem Pan News. 10 horas, 20 minutos e planos de saúde não precisam cobrir procedimentos fora da lista da ANS. A decisão é do Supremo Tribunal de Justiça. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que as operadoras dos planos de saúde não precisam cobrir procedimentos que não constem na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A decisão abarca a cobertura de exames, terapias, cirurgias e fornecimento de medicamentos, por exemplo. Para sabermos mais sobre os impactos dessa decisão, estamos recebendo agora a advogada especialista na área de saúde, a Nilza Sacomã. Bom dia, doutora Nilza. Bom dia, Raquel. Como vai? Tudo bem. Obrigada por participar aqui conosco para a gente poder esclarecer esse assunto tão importante. Eu queria que a senhora começasse explicando para a gente como é que funcionava a questão e como é que fica a partir de agora. Porque as pessoas ficaram muito em dúvida do que vai ser coberto, o que não vai ser, o que muda no geral. Bom, Raquel, antes dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, o rol de procedimentos da ANS, ele era exemplificativo. Ou seja, era apenas uma noção do que é que se poderia ser aprovado ou não. Com a decisão ontem, que foi de 6 a 3, foi uma decisão até apertada, o que se considerou é que o rol de procedimentos da ANS, ele é taxativo. Ou seja, não se pode modificar o rol, né? Se o paciente, o usuário, precisa de um determinado tratamento, ele terá que ser tratado pelo que está no rol de procedimento. A exceção que foi colocada no julgamento ontem é que, esgotado os procedimentos ou medicamentos do rol de procedimentos, aí sim, e desde que haja comprovação científica de que um tratamento que não está no rol, ele poderá realmente, efetivamente, curar o paciente e ele não se trata de um experimento, aí sim poderá ser utilizado. Antes, nós tínhamos um problema muito sério com os rolos de procedimento, porque eles eram atualizados a cada dois anos. Agora, com a última resolução normativa da ANS, ele terá que ser atualizado a cada seis meses. Então, nós temos uma chance de que esse rol passe a ter maior regularidade. A minha preocupação, que eu acho que foi um desserviço, essa decisão de ontem, é que os planos de saúde, que já vêm frequentemente negando muita coisa, até procedimentos que estão no rol, não terão muito interesse de ver atualizado esse rol e haverá aí uma certa queda de braço com os usuários. Doutora, Vinícius Buganzas, Jovem Pan News, uma dúvida importante. Por exemplo, as pessoas que já tinham procedimentos aprovados e estão, por exemplo, nesse caminho de fazer uma cirurgia, de fazer algum tipo de exame, de fazer terapia, mas isso saiu do rol. Ela perde esse direito ou é previsto daqui para frente essa mudança? Não, essa decisão é daqui para frente, até porque não pode haver uma insegurança jurídica. Se ela já tem uma decisão aprovada, essa decisão terá que ser cumprida. Óbvio que o plano provavelmente vai entrar com algum agravo instrumento, vai tentar impedir esse atendimento, mas se já tem a decisão, não utilizar a decisão ou revogar é uma insegurança jurídica e não é isso que a lei se propõe. Eu entendo que essa decisão é daqui para frente, Buganzas, mas veja, nós temos que observar também de que essa decisão superior do Tribunal de Justiça não obriga os juízes a cumpri-la. Ela é, na verdade, uma indicação de como o Superior Tribunal de Justiça vai entender daqui para frente, mas não é uma súmula vinculante, ou seja, ela não está obrigando os juízes a julgarem desta forma. Ela está orientando apenas que os juízes passem a observar que o rol é taxativo. Então, e haverá, ao longo desses próximos anos agora, muitos juízes não atendendo essa decisão porque entendem que não está correto, até porque não houve uma decisão unânime do Superior Tribunal de Justiça. O que deu para ficar muito claro lá é que a terceira câmera é muito a favor do consumidor e a quarta, desculpa, a terceira é a favor dos planos e a quarta julga mais em favor dos consumidores. Então, o que a gente percebe é que ainda temos muito caminho pela frente e que os usuários daqui para frente, eles terão maior dificuldade para conseguir determinados procedimentos. E não podemos esquecer também que aquele que quiser aumentar o rol de procedimento poderá negociar junto com os planos de saúde o seu plano para pagar uma diferença para poder ter uma extensão sobre o rol de procedimentos. Doutora Nilza, embora seja uma recomendação, uma orientação e a gente ainda não sabe como os juízes vão decidir, a gente vai ter que aguardar essa acomodação para a gente entender qual que vai ser a orientação dos juízes. A senhora acredita que a curto prazo pode aumentar a judicialização, ou seja, as pessoas vão ter que buscar mais a justiça para conseguir procedimentos? O que eu vejo, Raquel, na verdade, é que o SUS vai ser mais demandado agora com essa decisão do Superior Tribunal de Justiça. E quem vai pagar a conta é a população de uma forma geral, porque as pessoas não conseguirão determinados atendimentos por não estar no rol de procedimento e as pessoas não vão querer correr o risco e vão o quê? Vão demandar contra o Sistema Único de Saúde para que o Sistema Único de Saúde cubra, porque hoje não há impedimento no Sistema Único de Saúde. Se você precisa de um tratamento e não está ali ainda incorporado pela Conitec no Sistema Único de Saúde, os juízes podem dar a liminar e a União terá que cumprir, o Estado, o Município e a União terão que cumprir. Então eu vejo que vai haver um estrangulamento no SUS, quem vai pagar a conta de estrangulamento é a população de um modo geral, e os planos de saúde ficarão numa posição mais confortável. O que vai ter que ser feito agora é um trabalho muito cuidadoso para que todas as tecnologias incorporadas no SUS através da Conitec sejam também incorporadas nos planos de saúde, como já está vigorando a regulamentação normativa da ANS, de que uma vez incorporada uma tecnologia no SUS, em 60 dias tem que ser incorporada no plano de saúde, no rol de procedimento. Hoje, com essa decisão que teve, cirurgias robóticas, por exemplo, elas ficaram fora. E a gente já tem estudos de que cirurgias robóticas são extremamente eficazes e impedem, inclusive, que a pessoa possa ter um risco de infecção hospitalar numa cirurgia aberta. Doutora, até complementando aqui, que outros procedimentos? A senhora falou de cirurgias robóticas, na verdade, a tecnologia, a inovação chegando para a maior segurança do paciente, então, os planos não vão ser obrigados a cobrir cirurgias robóticas, e o que mais não precisarão? Hoje, também, PET-SCAN não está no rol de procedimento, que é aquele exame onde faz o escaneamento, para que a pessoa possa verificar o seu estado em casos de câncer, de neoplasia, é muito importante. Alguns tipos de radioterapia e alguns tipos também de medicamentos adjuvantes para evitar que a pessoa tenha uma recidiva do câncer. Então, os pacientes com câncer são os que mais serão afetados e vai em desencontro ao estatuto da pessoa do câncer, vai em desencontro, inclusive, a uma série de legislações que protege o paciente hoje que tem câncer. Então, entendo que essa decisão, eu vejo com muita tristeza o que aconteceu, mas acredito, viu, Raquel, que haverá aí muita judicialização até que haja uma nova reforma disso, porque o SUS será altamente demandado a partir de agora. Doutora, eu vou até aproveitar aqui, a doutora Nilza tem um e-book sobre os direitos do paciente com câncer, ele é gratuito, a pessoa pode baixar, né, doutora? Como é que a pessoa pode encontrar? No seu site tem? É só entrar lá e baixar? Porque muita gente não sabe os direitos que tem, né? Então, a doutora já faz... É só ir lá no site, baixa gratuitamente para ter o acesso. Como é que é o site? Só lembra para nós. Sim, é nilsasacoman.adv.br nilsasacoman.adv.br Esse documento, esse e-book é muito importante porque ele esclarece todos os direitos do paciente. Muita gente não tem ideia dos direitos que tem. Então, aproveitei, lembrei disso aqui, e eu acho bem importante, ela já lançou esse e-book já faz algum tempo, né, a gente, a imprensa divulgou, mas eu acho importante a gente reforçar, porque é um serviço bastante importante. Doutora Nilza, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Bom dia para vocês. Bom dia. Obrigado, doutora Nilza Sacoman, que é advogada especialista em saúde. Notícia muito triste, muito preocupante. Nossa, eu fiquei chocada aqui quando ela falou de PET-SCAN, porque eu tenho alguns amigos que já tiveram essa dificuldade, Buganza, amigos que estão com câncer, que precisaram fazer um PET-SCAN, e eles, não, não, não precisa, mas não é que não precisava, é porque não tem disponível, eles não estão autorizando, né, esse meu amigo ainda bem tinha condições, foi para São Paulo, fez o PET-SCAN e está vivo por conta disso, porque senão teria tido problemas muito sérios, porque ele descobriu com o PET-SCAN coisas que ele não teria descoberto com os exames que ele fez aqui. É isso que eu ia colocar. É, para pagar a pessoa, bancar, né, ainda mais porque você já paga o seu plano, né? É isso que eu ia colocar, assim, a decisão, ela dá direito ao plano de saúde, é negar um exame que pode salvar uma vida ou que pode, de repente, mudar o tratamento do paciente da água para o vinho, é um absurdo. E não é só o PET-SCAN, né, que ele, na verdade, faz o diagnóstico, é o exame. Ela falou em radioterapia, medicamentos, adjuvantes para recidiva de câncer, e robóticas. Bom, a gente já perdeu o serviço de robótica que foi para Curitiba, né, que era muito importante aqui em Londrina, já acabou indo para Curitiba, e eu acho uma pena isso, né? É o que a gente espera, é o bom senso por parte dos juízes. Vai ser muito mais difícil, burocrático, mas como ela disse, não é uma decisão soberana. Sim. Pode ser que a gente tenha um pouco de bom senso com relação... É uma recomendação, como ela falou, né? É uma recomendação. Mas não exatamente ele é obrigado, ele vai julgar como ele quiser. Isso. Agora, sendo bem sincero, daqui a pouco não vai compensar mais ser plano de saúde. De verdade. De verdade. Para quem usa muito, por exemplo, com muita frequência, compensa. Para quem precisar ficar internado, por exemplo, a internação hoje em dia é muito cara. Agora, para quem precisa de exame, por exemplo, vai compensar você guardar o dinheiro todo mês, e depois procurar um tratamento particular, porque daqui a pouco não vão provar mais nada. Não é? É caríssimo hoje você manter um plano de saúde. Eu, por exemplo, eu pago o plano de saúde para mim apenas. É um valor altíssimo que você paga todo mês e eu praticamente não uso todo mês. Eu uso a cada três meses, a cada quatro meses. Se você colocar na ponta do lápis, não compensa. Eu tenho ainda porque é uma segurança que você tem se de repente, como eu disse, você precisa de uma internação. Agora, está ficando cada vez menos. está cada vez menos compensando ter plano de saúde seguindo esse caminho. Na Pan News Londrina...